E você é denominada rainha da sofrência, né? E, de modo geral, essas experiências são, às vezes, de outras pessoas da sua família que você incorpora nas suas músicas, como, por exemplo, eu li que a música Infiel é uma experiência da sua tia. Sim. Bacana. Mas a sua tia foi corna, falou pra você e você... Sua tia só pegava na mão e o cara realmente não conseguiu. Não, não foi do mesmo jeito, não. A minha tia foi casada há muitos anos e, de repente, ela descobriu que o marido tava traindo ela. Só que, além dele tá traindo ela, ele arrumou um filho fora do casamento. E aí eu fiquei com muita raiva e fiz a música e fui mostrar pra ela, mas não adiantou nada. Ela tá com ele até hoje. O quê? Não, ela tá com ele até hoje. E ela assumiu o filho dela? Assumiu. Assumiu? Vem, por engravidar ela, mas ela só tia. Ela só olha o menino pra outra e trabalhar só. Nada de assunto. Ah, ela é babysitter e ao mesmo tempo... Tia, desculpa, tia, pelo amor de Deus. Eu prometi que não ia falar essa história mais. Não, mas a sua tia cuida de gato, porque eu vou viajar no final de semana e eu gostaria de saber se ela poderia cuidar dos meus também. Agora, seus parentes não têm medo, por exemplo, de você transformar todas as experiências deles em música? Tem bastante, assim. Minha mãe, eu já fiz umas 500 músicas contando histórias da minha mãe. Papai traiu, papai foi pego com outra. E eles pedem direitos autorais ou levam isso? Pedem, pedem. Eles pedem? Pedem. Até os ex-namorados, quando eu fazia alguma música antigamente e tal, eles vinham com a conversa de E aí? Não vai liberar meu direito autoral a minha parte? Não, você tá contando minha história pro povo? Eu falo, rapaz... Por isso que eu libero... Eu libero o cu pra não ter, mas o que... O que... Eu falo, meu irmão, você teve um bem mais precioso, você vai querer direito autoral. Tudo que eu já lhe dei. Mas funciona muito também, pegar na memória afetiva pra você compor. Essa música agora da Paula Fernandes, traição, é nitidamente pra aquele cara que a gente odeia, que é o ex-namorado dela. Né? É? Eu não sei. Menina, um babado fortíssimo. Depois eu lhe compro. Bom, você acha que o sucesso das suas músicas é uma prova de que o brasileiro é romântico, é sofrido, é corno ou sempre quer voltar pros ex? O que você acha que tem essa fórmula do sertanejo que faz tanto sucesso? É o dedo podre, né, Tatá? Ah, eu tenho também, minha filha. Cada lugar, é cada lugar que eu ponho, o que você acha? É o dedo podre, é o dedo podre. Você acha que tem alguma fórmula pra uma música, você compor uma música e falar, caraca, essa música vai fazer sucesso? Eu acho que é contar a realidade do povo, porque se aconteceu comigo, se aconteceu com a minha mãe, se aconteceu com a minha tia, vai acontecer com outra pessoa no mundo também. Entendeu? Eu não vou estar sozinha. Eu não vou estar sozinha. Se eu souber de alguma coisa, você me fala, por favor, que eu tô namorando um adolescente e a gente sabe que eles têm uma eração incontrolável. Próxima música, próxima música. Rafa Vitti traiu, Rafa Vitti. Bom, eu sei que você tá fazendo muito sucesso e que você é capaz de transformar qualquer coisa boa numa música maravilhosa de sucesso, de sofrência. Esse é o quadro Cantando Sofrido. Marília Mendonça, eu vou dar frases pra você que são coisas boas que aconteceram na sua vida. Não parece ser no fundo aí não, né? Você tá sem calcinha? Não. Então a primeira frase é, ganhei na loteria milhões e vou gastar tudo em cachaça. Vou comprar a fazenda de Paulo Fernandes e plantar o voa passa. E vou plantar o voa passa. Maravilhosa. Maravilhosa. Meus shows tem 20 milhões de pessoas vendo mais que Zezé de Camarga e Luciano. Vou derreter todos os prêmios que ganhar no Faustão, no Melhores do Ano. É 20 milhões de pessoas? Tem 20 milhões de pessoas. Acho que não vai caber agora não aqui não. Pode adaptar pra 12 milhões de pessoas. Não, é o Pessoas que não cabe. Eu entendi. Eu tenho aqui várias metáforas e eu vou dar pra você perguntas se você vai ter que escolher qual metáfora se encaixa melhor na pergunta que eu te fiz. Então Mari Lilo, o que que você faz quando você fica doente em turnê? Quando a merda é grande tem que forçar pra ela descer. Ah, com certeza. Isso aí, minha filha. Às vezes nem ando mais. Você já fez sexo no camarim? Deixa eu ver. Pode ser só daquela merda. Quem tem medo de cagar não come. Espera aí. É boa? Tem medo de cagar não come. Tá certíssimo. A gente sabe que as vias do sexo são... Você que escolhe o que você vai utilizar. Quando você tá num ônibus da sua turnê e tem que usar o banheiro, o que que você faz? Ah, meu, escolhi errado. Posso trocar? Quem tem medo de cagar não come. Quem tem medo de cagar não come e as pessoas todas ficam infectadas, mas não tem o menor problema. Qual o segredo pra manter um relacionamento? Também é a mesma coisa. Quem tem medo de cagar não come, a gente também pode usar essa mesma frase e não há problema nenhum. Não sei. Eu não sei qual dá certo. Erro da nossa produção? Que resp... Vou mudar. Que resposta você dá pra parentes que vivem te pedindo dinheiro? Eita, saia do bem do Fico e saia do mal que vai-se embora, querida. Aqui não entra energia não, meu amor. Se o fomichão não passa, é carrapato ou é ST? É carrapato ou é ST? E qual o segredo pra manter um relacionamento? Se for pra cair de boca, é melhor fazer um cagarinho. Se for pra cair de boca, é melhor fazer um gargarejo. É a nossa dica, sempre nosso programa pra você. E você já sentiu vontade de ir ao banheiro no meio de uma entrevista? Quem tem medo de cagar não come? Quem tem medo de cagar não come? É o próximo vídeo que a gente pode, inclusive, compor essa música. Quem tem medo de cagar não come. Posso falar isso pra tudo na minha vida. Quem tem medo de cagar não come é maravilhoso. Vamos fazer a RCD? É a resposta pra tudo. Marília Mendonça lança Quem tem medo de cagar não come. Quando me perguntarem qual a expectativa do show, todos os dias no show, vou falar. Quem tem medo de cagar não come. Você sempre foi vaidosa ou a fama deixou você mais preocupada com a imagem? Você passou por isso de querer mudar um pouco a sua imagem e depois você começou a fazer muito sucesso? Eu acho que é uma necessidade que tem, mas eu deixo muito claro em todos os lugares que eu vou e todo mundo que sempre me pergunta que isso foi uma necessidade que eu senti. Além de todo mundo falar, de ter sempre os haters da internet, aquela velha galera que não tem o que fazer, de ficar comentando. Eu sei que vão comentar de tudo na minha vida, sempre vão comentar. Eu acho isso muito legal, entendeu? Porque ninguém comenta de quem tá lá embaixo. É. Então pode continuar, galera, que a gente vai bloqueando, excluindo e é isso aí. E usando um fake pra xingar eles. Depois que eu descobri isso, de bloquear e excluir, a minha vida mudou. Eu só aceito os comentários lindas, 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 lindas. Se você comentar assim, ó, você desafinou, eu já vou bloquear você e excluir. E você não tem um fake seu pra xingar as pessoas? Você tem, cara? Claro! Que legal! Eu tenho um fake meu que... Eu já tive vontade de fazer, mas eu tenho medo de alguém descobrir um dia. Não vão, eu te passo a senha. Amigos meus usam. Só vem me xinga e eu falo, ah, mais Deus no coração, paz. E com um fake eu venho. Filha de uma puta! Você não ouse falar assim comigo. Eu uso um pequeno fake e eu tenho um também pra me elogiar. Caramba, o tatá emagreciu pra caramba, também tem esse próprio que se auto elogia. Não faz isso não, que teve uma aí que foi descoberta esses dias aí. Não posso falar. Pelo amor de Deus. Eu vi nas fofoca aí, gente, é porque... Não, mas é porque... O pessoal sabe aí... É quem? Quem se elogia? Não. O ex do Sepadão se auto elogia? Não, gente! Shhh! Fátima Bernardes? Fofoca, fofoca! A gente tá normal numa night, vão chegar sertanejos, vão chegar na gente de maneira antiga, machista e agressiva, a gente tem que dar tocos e sertanejos neles. Que respostas daríamos? A gente tá aqui... Gente, cê viu, cara? Eu tô louca, tô tipo... Olha aí! É... E aí? Cara, eu acho que sua bunda tá pra frente. Não tinha reparado. E aí, a do Boa Horta? Que o Chuchu acabou de chegar. Bom, na verdade, eu queria ver tua berinjela, mas só encontrei um picles. Por que você deixou logo ele pra mim? Chegou... Opa! Eu te vi... Eu já dei mole pra ele, eu tô rindo dele já, cara! É, você tava rindo pra mim, eu vim aqui trocar essa ideia. Escuta, será que... Eu posso... Pastar no teu capim? Vai pastar no capim da sua mãe, aquela vaca. Aê! Maravilhosa! Tá com assadura, filhão? Tá improdutiva? Que eu queria... Fazer um assentamento sem terra aí. Você... Sim, você pode adubar essa terra, só que a gente não aduba com bosta. Tá com cachumba? É... É... Minha segurança! Será que eu posso cavar um poço artesiano nesse terreno aí, não? Bom, acho que o maior buraco que você vai encontrar aqui pra ter poço é até o cu. Aham... Essa é a tela, essa é a tela! Ai, meu Deus! Palavar di NIT! Beleza? Tudo bem? Não! Não? Você... Tá preparada pros melhores oito segundos da sua vida? É só esse tempo que dura sua ereção? Não! Aham... Eu não consigo! Foi sim, então? Não? Não entendi. Escuta, vi as gata aí, tranquilidade total... Você pode falar com ela, eu sou a segurança dela aqui. Tá, tá bacana. Você gosta de... Você gosta de viola? Pra você fazer um dedilhado gostoso. Ficou curiosa com o dedilhado. Cara, até fiquei. Ficou curiosa, claramente. Mas... Eu só toco órgão americano, meu filho. Essa merda aqui é cachumbo, isso aqui passa pra frente, você nitidamente sai com HPV. Filho do babuga! Ai, olha, meu Deus, foi um toque sertanejo, vai pra cá! Já começou um pouco a atrapalhar. E deu um boom, né? Eu te conheci na época que eu tava na MTV, a gente não pode falar... 2011. 2011. Não pode falar MTV. Quando eu tinha o cabelo preto. É. Agora é a Record, hein? Sacanagem. Mas... E de lá pra cá eu senti que deu um salto muito grande. Quando você sentiu que foi esse marco onde você começou a bombar mais ainda? Foi quando eu pitei o cabelo de rosa. E foi a Mariana Barbosa pontua de ruiva e também deu uma despontada, hein? Como é que a vida... Mas foi alguma coisa específica, alguma coisa específica que aconteceu ou não? Foi quando eu dei uma tombada na sociedade hipócrita. Eita! São críticas! Mas o que quer dizer tombada na sua estrela do Brasil? Não, não. Só pra gente poder... Isso quer dizer quando você pega um salto alto e pisa na opinião de pessoas preconceituosas. Que é o que eu farei com o Danilo Gentili. Agora, Conká... Conká é Conká. É. Então é Karol Conká. Agora mesmo você colocando que Karol Conká é Conká, as pessoas continuam escrevendo errado o seu nome? Sim, escrevem muito errado. Esses dias escreveram Karol tudo com C e ainda escreveram Karol Lanká. Não sei o que que aconteceu com essa pessoa. Por que você não pôs então pra ficar mais claro? Por que você não pôs o Karol com C e o Conká? Conká pra mostrar que Karol era com C e o Conká era com K, mas não o C inicial. Caralho! Caralho! Exatamente pra não ter esse tipo de reação. E Karol, aqui a gente tem um quadro que se chama Meu Programa Minhas Regras, mas como eu sei que você é uma mulher que edita suas regras, e exclusivamente hoje nós vamos chamar o quadro de Meu Programa Nossas Regras. Karol, eu quero que a gente responda agora. Sem deixar do que é uma coisa que a gente fazia na primeira temporada. Adoro isso! O que você precisa fazer? Eu vou ter um nome da Lena. Eu vou sentir Lena. Ter uma vida, Lena. Não é se sentir Lena. Que que é? Não, eu me sentir Lena tem que se sentir poderosa. Sim, você tem que se sentir poderosa. E pra isso você faz o quê? O quê? Pra isso você faz o quê? Eu escolho um rarceiro que faça lalá direita. Um rarceiro? Lá. Um rarceiro. Você tá na nonono? Você tá na noronda? Eu tô na noronda. Eu tô na noronda. Tá na noronda? Eu tô. Às vezes eu tô, às vezes eu não tô defendida. Chama-se putaria isso. É muito diferente. Agora, apenas com perguntas e respostas, começam com K ou C. Carol, como que Carol cria com criatividade... Quantas canções crio com qualidade? Carisma, carinho, compaixão... Compreende? Com certeza. Carol, agora você pode escolher uma regra pra gente continuar a nossa entrevista? É... Eu escolho... Encontrar com a Fernandona. Fernandona é... Pra quem não sabe, eu encontrei a Carol uma vez, ela sabe fazer perfeitamente a Fernandona. Pera, eu quero fazer também. Então vamos fazer Fernandona. Deixa eu ver se tem coisas. Eu vou... Carol, como é que começou o teu job? Você vai fazer o quê agora? É turnê? Fala! É o quê? Vai fazer agora turnê ou não? Como é que funciona? Eu vou fazer uma turnê assim que eu lançar um disco. Qual disco eu vou fazer agora? Qual disco? É próprio? O nome do meu disco é Ambulante. É o quê? Ambulante. Ambulante? É a composição sua ou não? Lógico! Caraca! Caralho! 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 E você apresenta agora uma nova temporada do programa Super Bonita. Você acha que dá pra ser uma mulher empoderada que fala das suas regras e ao mesmo tempo, como é que você faz pra conciliar isso com um programa que fala sobre dicas de beleza, sobre cremes, tratamentos? Você viu uma dificuldade em conciliar essas duas coisas? Não, porque eu acho que uma mulher super bonita, antes de produtos de beleza e qualquer coisa, tem que ser o lance comportamental, o que ela tem dentro de si, se ela se sente bem ou não. E no programa a gente fala muito disso, do lance comportamental, pra depois, sabe, sair pra fora. Então, não adianta eu estar montada, toda linda, se aqui dentro eu não tenho uma mensagem pra passar. É. Inclusive, essa palavra agora, empoderamento, é uma palavra que tá muito na moda. As pessoas usam pra qualquer coisa. É, tá chato. Eu até pedi um empoderamento aqui na minha água. Essa caneca é empoderada. Ela tá maravilhosa. Mas, o que que você acha que, de fato, é esse termo, né? Qual é o signo dele, de empoderamento? O que que você... Eu acho que empoderamento é quando você dá poder a uma pessoa. No caso, eu sou uma pessoa poderosa, não empoderada, a louca. Quem me ensinou isso foi a Glória Maria. Que também é muito poderosa e poderosa. Eu comecei com ela, ela me ensinou isso, é verdade. Então, assim, hoje em dia, as pessoas nem sabem o que quer dizer empoderamento, Ah, essa caneca é empoderada, esse microfone é empoderado. Tudo é empoderado. E não é bem por aí, acaba sendo chato. Eu mesma nunca falei essa palavra em nenhuma canção minha. Nunca usei essa palavra nas minhas entrevistas, mas as pessoas jogam essa palavra pra cima de mim. É uma desculpa. Ah, meu Deus do céu. Você devia fazer rap. Falou comigo ou não? Você fez a música Lala, que é uma das primeiras músicas no Brasil a falar de sexo oral feminino. Você sofreu censura quando você fez essa música? Ah, então, assim, algumas pessoas se sentiram ofendidas com a música, denunciaram no YouTube e ela foi censurada. Ah, é muito doida, né? Porque é só não acessar a música, porque... É, só não acessar, mas é que acho que as pessoas se sentem incomodadas. Aí que a gente vê o quanto o prazer da mulher é um tabu ainda, não pode falar disso. Que homem a gente vê no funk falando sobre tudo. Sim, em terra de... Em terra de meu pau te ama, a boca faz Lala, né? Então... Isso aí é Shakespeare. Isso aí é Drummond. E de onde que surgiu essa expressão Lala? É pra você avisar, é lá, querida, é lá. Lá, lá vem de lambida lá. Você acha que tem muito cara que tá mandando mal? Eu acho que 10 minutos é pouco... Língua áspera, barba ralando, ralador... Solta dente... A língua parece uma hélice de liquidificador... E um que não quer tanto faz só um... Não! O pior é quando faz isso. É... Ou quando... Isso! É diferente do cara que faz... Epa, cheguei, galera! Vamos conversar hoje aqui! Eu acho que, na verdade, explicar não é o suficiente. A gente vai ter que desenhar. Vamos ajudar o pessoal de casa a fazer um Lala perfeito. Desenhando o quadro... Agora! Vem pra cá! Tá, tá, eu tenho uma dúvida. Você mandou uma cartinha pra gente? Eu não recebi, não. A gente vai explicar pra você de casa que mandou, você imagina que mandou a tua cartinha pra gente, como é que faz um Lala. Aqui a gente tem a vagina feminina. A minha, realmente, tá um pouco debilitada já. E o que eu faço também? A gente pode fazer. Eu vou fazer... Eu vou fazer aqui pelos, porque... Até um franjão... Um franjão bacana... A tua já é mais... Não, essa aqui... Lógico, já tá... É... Já é... Já é a boca que usa, já é um... Ela tem os pelos afros. É... Maravilhoso. A minha tem um franjão liso. Porque tem isso, a diversidade dos pelos cubianos, gente. Temos que respeitar. Aqui, às vezes, eu vou pôr o quê? Bolinhas áridas... Aqui tem a bolinha... Erosão do tempo, erosão do tempo. O pelo encravou... O que que é isso? A pelo lá dentro? Aqui é vento. Erosão, erosão. O vento bateu tanto... Gente... Que já não... Aqui eu vou pôr uma aberturinha... Super tranquila... É uma aberturinha, que eu chamo de zona de entrada. Livre passagem. Livre... Passagem. Entre sem bater. Vamos chamar de entre sem bater. Entre sem bater. Como é que você acha que é o melhor? Aqui a gente tem a retaguarda. Aqui tem a zona do agrião. Aqui já tem o furico, né? É. O meu você percebeu que já tá um pouco mais... Tem mulheres que gostam de ser estimuladas no furico. Pra... Aqui sai um líquido. É tipo um gel. É um gel que sai daqui quando a mulher tá com tesão, gente. Sai um gelzinho daqui. Não tenha nojo. Que você pode passar no seu cabelo também. E fica super bacana esse trabalho. Esse solzinho aqui... É o furico. Então o que que acontece? Você de casa... Ai, não tô entendendo como é que eu... É muito simples. Eu começo por aqui. Eu começo pela zona do agrião. E aí eu... Eu venho aqui. Vou fazer um desenho de um pequeno dedão. E eu vou... Aí eu caminho pela floresta. Eu vou... Você trabalha aqui... Que zona aqui primeiro? Essa zona aqui? Essa... Eu gosto de ser estimulada nessa zona chamada cli-cli. Eu chamo a minha de Georgette. Eu tenho aqui uma estimulação de Georgette. Aí você vê uma pessoa que tá assim fazer... Florir. 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 Renascer. Renascer da terra. Você estimula aqui. E quando é que você acha que passa? Você faz esse acloplamento de genes. Dedal. É. Quando que ele entra... Quando aqui... Já soltou o quê? O gel. Já soltou. O gel. Que pode ser chamado de gozo. Opa. Gozo. Ou o levin capilar. Levin capilar. Aí o dedo pode entrar... Porque se não tiver o gozo ou o levin capilar aqui... O dedo entra e causa o quê? Atrito. Atrito. Ou até... Ar... Dor urinário. Isso. E é muito importante esse dedo estar o quê? Limpo! Mas ninguém na hora do ralho rola vai lembrar que você lava o dedo. Não vai por aqui. É. E cutilado. Cutilado. Amor. E aí? Depois disso é que contem. Vamos colocar um tempo aqui pra galera... Vamos colocar 30 minutos. 30 minutos? É porque 10 minutos é desfeita. É. Né? 30 minutos... 20 minutos é caramba. Acho que amanhã ele me liga. 20 minutos é opa. É. E 30 minutos é... Tá indo. É. 30 minutos é... Vou te retribuir. Vou te retribuir. Vou te retribuir. Eu vou te retribuir. Então são 30 minutos da retribuição. Então vocês acabaram de fazer com Carol Conká um maravilhoso lalá. Vem pra cá, Carol Conká! Carol, como é que você reage a cantadas machistas que você eventualmente deve receber também nos seus shows? Olha, eu faço passar vergonha. Uma vez um cara babaca começou a falar que queria introduzir o dedo sujo dele na minha vagina. No meio do show. Eu cantando e ele... Me deixa pôr o dedo. Me deixa pôr o dedo. Eu parei o som. Falei, o que você falou, seu merda? Ele falou... Não, não. Eu tava brincando. Não tava brincando, não. Tira esse bosta daqui. Mas antes peguei uma garfinha d'água, molhei ele, joguei na testa dele e humilhei ele. Humilhei ele. É assim que a gente tem que fazer com esses caras. Mara... A gente tinha trazido ele aqui, mas acho que nem é o caso. E as mulheres do Brasil querem ver na prática como Karol Conká se defende de machistas. Eu quadro respostas feministas para homens de regata. Vem pra cá, marca oi por lá. A gente tá aqui normalmente e homens vão chegar na gente. Como a gente reage a isso? Ai, amiga, muito legal. Cara, tô muito feliz hoje também. É, ó... Quê? Seu lalá no seu cli-cli, rola um popô? Enfia tua mão no teu cú-cú, babaca. Tá de patins, irmão? E aí? Beleza? Ouvi dizer que você é vegana. Quer tirar um espinafre do meu dente? Bom, se você ouviu dizer, quer dizer que você não é surto. Ou se eu falar, a polícia vai até destruir a tua cara, babaca. Você vai ouvir, seu merda. A mulher pode fazer o que ela quiser. Se eu quiser, eu não depilo. Não depilo mesmo. Eu tenho franjão? Toma ali, vim capilar, querido. Beleza. Ó, eu sei o que você gosta no fundo. Você gosta aí no fundo, bem no fundo. Bem no fundo da tua cara, da tua alma. Já falei pra você sair daqui. Porra, mas assim, eu... Eu fico 30 minutos lá embaixo. 30 minutos ainda é pouco, desfeito essa língua de... De... Fica tranquila, minha filha, mexeu com ou, mexeu com todas. Sabe o que você não vai conseguir no fundo? Porque teu pão não alcança o teu babaca! Maigou o patinho, essa vez. Sabe o que mais que é com K? Teu cu. Meu clitóris Meu clitóris é com cá Várias paradas maneiras Várias paradas maneiras, você não tem nenhuma delas Valeu Valeu É E aí, gata Quer tomar banho de mangueira? Bom, aqui eu só vi uma torneirinha Depilação tá em dia? Meu filho, se eu mostrar o tamanho do meu pelo Você vai ficar puto, fica maior do que o teu pau Ai, cara E aí, você gosta de churrasco? Gosto Posso te encher de carne Calma que tá vindo Fala picanha não faz de usar minha maminha Ai, cara, ridículo, né, cara Tipo, só tem cara feio aqui Tipo, babaca, ridículo, mano Quais são as vantagens de você ser casada com o seu empresário? Você incluir ele na sua agenda? Você saber que a sua vida é muito atribulada e você pode chegar em casa e você ter um benefício ali, o benefício da virilha dele? Você, é mais fácil ser casada com o empresário ou é difícil trabalhar junto? Não, é os dois A gente fala de trabalho o tempo todo Mas é gostoso porque é uma realização pessoal dos dois E a gente fala de trabalho na hora que a gente tá... Que a gente tá trabalhando E é muito gosto O que você perguntou mesmo? Eu também tenho Eu perguntei se você fez o baleia aquático Você acha... Mas alguma vez você já brigou com ele e de repente... Isso acontece, isso acontece, acontece Quem fala que não acontece é mentira Qualquer... é verdade Liga o profissional aqui, esquece o pessoal E na hora que volta, que acabou o show, nem lembro que eu briguei com ele Isso é... a música tem esse poder Agora, ainda é melhor do que ficar tendo que ouvir cantada barata dos homens, né? Péssimo Porque esse é o quadro... Vem que eu tenho herpes Vem pra cá, Daniel Furló e Marco Gonçalves E meu amor A gente vai tá dançando na balada Dançando normal Como se dança esse jingle E vão chegar dois nerds Dois homens Esteticamente muito prejudicados Pessoas feias Com os famosos caras de ovo E vão chegar na gente Vamo ver como você reagiria E como eu reagiria Numa coisa dessas numa balada E aí, beleza? Topzera? Topzera? Topzera, muito frota Então, achei vocês duas double top E queria saber se as gatas querem trocar telefone comigo e pá Não, eu gosto do meu Adoro o meu Você quer trocar com ele? Não, porque a gente tem Martos Fone Tá, beleza De nada Tchau Boa noite Ei, linda Nossa, o mais prejudicado é esse que deu Eu não sou traficante Mas eu queria tomar sua boca Só que a tua cara é uma droga Valeu Nossa Tá descendo o trem E aí, beleza? Beleza Então, é... É... Quero falar pra vocês o seguinte Quero falar pra vocês o seguinte Nunca vi gata tão bonita E queria me declarar Caraca, queria que você conhecesse meus pais Beleza? Não? Essa é tua cantada? Eu sou um cara de família e pá É... Vocês têm cachorro? Ignora Ignora Essa é uma coisa mais escuta Quer conhecer meus pais? Meu pai é PN, filho da puta Tênis tudo na tua cara, babaca Pensa antes de falar comigo, meu irmão Desculpa Você tá de patins? Tô dançando, tô dançando Tênis de rodinha É Tão curtindo o som? Você tem pênis, não? Você pode usar o meu Ah Nossa Eu não consigo enroscar um pênis PP no tamanho G É isso, né? Vamos embora com essa parte Nayara, de um ano pra cá Você fez um sucesso meteórico Você tá feliz? Como é que isso mudou a sua vida? Eu tô explodindo de alegria Primeiramente, eu tô muito feliz de estar aqui Eu sou muito fã da Tatá Isso não é clichê, não é nada Eu acompanho você há muitos... Não, que isso Não Para, respeita Não Não, mas se quiser E aí Não, volta Depois Olha, e eu tô muito, muito, muito feliz E emocionada de estar aqui Eu admiro o seu trabalho E vamos às perguntas? Eu admiro o mundo Também já fui traída Aliás, você fez uma... Quer dizer, a música 50 reais Que fala de traição Tem quase 250 milhões de views E viraram 500 milhões de reais A que que você deve a esse sucesso? Você agradece ao seu ex? Meu bolso, meu amor Não chegou até você esse dinheiro? Não, não, não Mais ou menos O repasse é bem distribuído Críticas? A indústria franográfica? É, é Vamos entrar em detalhes Não vamos falar sobre isso A que que você deve a esse sucesso? Olha, primeiramente eu devo às pessoas que absorveram, acolheram a música, né? Porque se o pessoal não tivesse acessado, não tivesse procurado pela música Isso eu não estaria aqui, né? Então, ao público que absorveu, Deus maravilhoso Maravilhoso Que me inspirou, que permitiu conhecer aquela pessoa péssima que fez tudo isso comigo A eleição do seu ex, que também me deu, na verdade, dinheiro Aquela mulher maravilhosa que estava com ele, muito obrigada, beijo, querida Beijo, qual o nome dela? Não vamos expor a Vanessinha Você, você, por que 50 reais? Só tinha na carteira 50 reais e tacou nela Foi em moeda pra tacar no olho e já doer mais Seria ótima a moeda, porque a gente poderia cegar ela, deixar alguns hematomas, seria lindo Ah, amo cegar isso É uma das coisas que eu mais faço Agora, você acha que o brasileiro tem se identificado mais com músicas de traição? Porque, por exemplo, na Suíça a gente não tem esse sertanejo Porque não tem traição na Suíça Você acha que o sucesso do sertanejo se deve ao sucesso das eleições masculinas Que fazem a traição do peniano? Eu acho que o Brasil é corno, meu amor É pura sofrência, todo mundo é chifrado, bebe E por isso todo mundo escuta sertanejo É, porque, por exemplo, se acabar a traição, começar a monogamia Acaba a indústria do sertanejo na música brasileira Continue traindo Não, amor não está assistindo isso, isso não é pra você Ah, porque você hoje em dia tem um namorado Hoje em dia eu sou casada, graças a Deus, desencalhei, né? Porque eu achei que isso não ia acontecer nunca Você casou com o seu empresário Ah, casei com o empresário Ela não é boba, meus anjinhos Eu acho que a mulher é muito inteligente Bom, Ana, a sua história da sua música de 50 reais Isso é real, né? Quer dizer, você encontrou com... Como é que foi? Você abriu a porta do motel? Foi baseada em fatos reais Porque nós somos em cinco compositores na música Então cada um coloca uma ideia ali E a coisa flui e acontece Mas a história foi baseada numa situação que aconteceu comigo O meu namorado, na época, estava... Ele não ia cagar sem o telefone, né? Telefone no banheiro Eu dormi o telefone debaixo do travesseiro Ah, e você? E aí eu, opa! Porque eu não sou burra Eu nasci ontem Claro, querida Aí o animal saiu e deixou... Animal não, porque seriam ofensas aos animais Aquela besta Deixou o Facebook dele aberto no meu computador e saiu Então, ponto Ah, aí você foi atrás? Aí eu vi várias conversinhas Interessantes E aí me deu um estalo Ele falou assim Ah, eu tenho que... Não comprometo o trabalho 11 horas da noite Eu, ah, vou com você Ele, não, você não vai Eu, não, não vou Então, ok Tô te esperando Você voltar aqui pra casa Ah, não, daqui duas horinhas eu tô aqui Beleza Quando foi seis horas da manhã O príncipe não havia aparecido ainda Aí me deu um estalo Eu falei Apartamento Apartamento dele Ah, ele tinha um apartamento? Tinha um apartamento Ele é rico? Tem um contato, querida? Não Aí seis horas da manhã Aí eu fui bater Peguei um táxi Fui bater lá no apartamento dele E o porteiro Esses porteiros que gostam de ver O inferno ali Gostam de ver Suba, Nayara Suba Aí eu bati Eu falei Agora eu sei já o que eu vou ver aqui Então eu vou preparada Aí eu entrei Fiz a fina Foi isso que aconteceu Aí você tacou o dinheiro Ou não é real essa história? O dinheiro Eu vou deixar uma incógnita Ah, maravilhoso Nayara, querida Queria que você divulgasse as suas redes sociais Como é que a gente faz pra te achar? Te mandar um nude? Um nude eu vou te passar meu celular depois Obrigada Peitos? Peitos? Para Para Louca Ah, não Não Para, boba Gente Como é que a gente faz? Nayara com i Gente, pelo amor de Deus Nayara, azevedo Nayara, azevedo Lá tem tudo Eu acho muito doida Porque na verdade A gente começou a falar Sobre ex-namorados aqui E a gente sabe que os ex-namorados Nos causam muito trabalho Eu gostaria apenas De colocá-los num container E colocar uma pequena gotinha De fogo E rolasse Por um barranco Porque a gente sabe também Que eles sempre arrumam uma ex E a gente sempre fica chateada com a ex Porque se ela é melhor do que a gente A gente pensa Caramba, me trocou por uma mulher melhor E se ela é pior eu falo Caralho, eu sou muito merda mesmo Porque ele pegou uma pessoa Que é pior do que eu Agora, o que a gente faz Com os nossos ex-namorados A gente vai descobrir agora Canta comigo? Agora Entrei no quarto do motel Só de lembrar eu fico nervosa Meu homem com outra mulher Que era bem gostosa Tá, tá, eu já passei por isso E no meu caso eu sofri bem mais Além de levar um chifre Paguei cinquenta reais A gente tem que dar o troco E uma ideia me veio Eu não sei se você já conhece O Rebuceteio Tá, tá, eu nunca ouvi falar Mas já gostei dessa ideia Me mostra como a gente faz Vamos ensinar também pra plateia Rebuceteio Não precisa ter receio É uma coisa muito linda Apesar do nome feio Vou te ajudar Rebuceteio Rouba a amante dele Pega essa piriguete Beija a boca e lampe, eu sei Rebuceteio Pega a amante dele Pega a amante dele Faz a mina se animar Como num gigante rodeio Rebuceteio É a vingança mais gostosa Se ele molha o biscoito A gente come o recheio Muito obrigada, Nayara Servendo Eu tava fazendo Tava numa ilha Na Venezuela até E de repente A gente teve que cobrir um terremoto Por isso que eu levo Eu tô pronta pra tudo Pra qualquer coisa Rolou uma competição entre vocês Tipo Hum, Cerebelli Ele tá em Nova York Vasconcelos tá em Londres A Camargo tá no video show Vocês têm uma competição Assim de Hum, pra onde Olha É, é Eu não consigo ter Porque quando eles estão indo Eu já tô voltando Eu nunca sei Quando alguém Ah É isso que eu queria É polêmica É uma polêmica criada Aqui pelo nosso programa Eu nunca sei Quando Quem tá em que lugar Porque não dá tempo O meu é muito rápido E qual lugar que você treme Só de Lógico Sem ser junto com o terremoto Mas que você preme Assim Só de pensar em voltar Falar pra esse lugar Eu realmente Globo Não tem como Quer dizer Tem lugar que eu não vou Pra onde? Pra Nigéria Pra Nigéria É, eu já fui pra vários países Da África Maravilhoso Mas a Nigéria Eu quando fui Foi um pouquinho antes De surgir esse grupo Boko Haram Meses depois Eles começaram a sequestrar E a Nigéria Como é que tá Como é que tá Seu programa de milhagens E também a sua memória Eu vou fazer uma lista aqui Uma série de países Você me disse Se você já foi ou não A gente vai fazer um checklist Iraque Já Brunei Sim, claro Não sabia nem que existia Belize Belize também Não, Belize não Belize não Ah, uma farra Belize não China Sim, várias vezes Madagascar Também Indonésia Também Gabão Também Índia Ah, seis vezes Adoro Nem veja não, amor Kosovo Não, não Butão Sim Chechênia Também Peru Também Ah, Peru, claro, né Quem não vai ao Peru, hein Pelo amor de Deus Cazaquistão Não Acre Sim Aliás, é o estado brasileiro Que eu fui mais vezes É o Acre É mesmo Eu não tenho explicação É Acre e Sergipe São os meus recordistas Acre é uma graça São três pessoas fofas Que te recebem É tão legal Eu adoro o Acre Adoro o Sergipe De verdade Eu vou sempre Eu sou quase É habituar Eu sou quase moradora de lá Cidadã Agora mudou Agora um checklist Na verdade Situações sinistras Que você já passou Ou não viajando Enjoo em cruzeiro Não, não enjoo Eu não tenho enjoo Eu sou um ET Eu não enjoo em nada Já teve que fugir de algum animal Uma onça Um urso bolar Várias vezes Ah, é Uma das vezes Eu tava fazendo Uma matéria Pro Fantástico No Pantanal E aí o nosso carro Atolou no meio Daquele pântano À noite E aí a gente saiu Pra trocar o pneu Que era a sua equipe Cinco pessoas Eu, câmera O técnico E de repente Apareceu uma onça Entraram os cinco No carro de uma vez só No banco de trás A gente ficou uma noite inteira Seis pessoas no banco de trás De uma veraneio de antigamente Esperando Ah, e ralou de tudo Ah, e ralou de tudo Não, Laurinha Ah, lá ralou de tudo Olha a onça Olha o céu Aí, meu amigo Aí eu Pra testar onça Eu uso Quem aguenta ela Ninguém Eu amo quando aparece onça Olha a 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 onça Lugar em guerra Lugar em guerra Eu cobri a Guerra das Malvinas E tive na Síria Pouco antes De começar essa guerra Eu fui de férias E aí Percorri o país inteiro Lindíssimo Fiz fotos maravilhosas Aí voltei pro Brasil E pouco tempo depois A Síria acabou As fotos que eu tenho Os lugares não existem mais É muito triste Mas foi assim Uma experiência incrível Foram menos de dois meses Depois que eu voltei O país acabou Essas fotos da Síria Que até hoje a gente Enfim, recebe São realmente de partir o coração Mas eu teria vontade de conhecer E a gente trabalha É lindo Era um país lindo, gente As pessoas maravilhosas A gente fumava narguilê Em tudo quanto era lugar Um sonho Um sonho Era maravilhoso Gente, lá é narguilê de maçã Tinha uma rengue na Síria É lá você fumava narguilê de frutas, gente Deixa de ser maldosos, viu? Você tem a história A minha história Eu tô deprimida Eu tô na merda Porque eu não passei por nada Presa por excesso de muamba Não Nunca fui Nunca fui presa Aliás, a minha diretora Os meus diretores Eles morrem de medo De eu ser presa Por excesso de pílulas Quando eu chego Com as minhas malas Porque eu levo uma mala Com as minhas pílulas Você toma quantas pílulas? Ah, quase 100 por dia 100 por dia? Eu tomo Eu fui acumulando Ao longo da minha vida Então assim Eu levo uma mala De mão Com as minhas pílulas Porque elas não podem Correr o risco de extraviar E aí isso Algumas vezes Para o que é Mas tudo bem E até hoje Nunca deu problema Eu tomo pelo dia seguinte Mas todos os dias Regularmente Como se fosse minha pílula normal No dia seguinte Eu não tomo Ah, menina Às vezes você pega um carinho Numa festa Um dessezinho aí Mas eu não corro mais Esse risco, né, baby? Eu já passei Ah, tem uns amigos meus Que querem falar contigo Ah, pois é Amigos de Rafa Vite Dessa época de correr risco Agora é só prazer Tem uns amigos de Rafa O Nicolás Prates Não vai ali? Eu vou, amor Não venha com isso Você tem uma carreira Brilhante como jornalista Você sempre soube Que você queria trabalhar Com jornalismo Mesmo numa época Em que não era necessário Ter um diploma de jornalismo Para trabalhar com isso Não, eu sabia Que eu queria escrever O jornalismo aconteceu Por acaso na minha vida E assim No primeiro dia Que eu entrei Numa redação Eu nunca mais saí Mas eu queria escrever Eu gosto do texto Eu gosto da palavra E eu tive o privilégio De Logo no início Que eu trabalhei Quem trabalhava Na redação Lá do Jornal Nacional Tinha Rubem Braga Otto Lara Rezende Então assim Eram eles Que corrigiam Os meus textos E era realmente Um sonho E era um privilégio Você ser jornalista E você entrou Já há muitos anos E faz parte Da história do jornalismo Inclusive na Rede Globo O Cid Moreira Já era grisalho Naquela época Ai Ai o Cid Não Quando eu cheguei O Cid Já era Não, ele não era grisalho Ainda era meio louro Foi ficando grisalho depois Mas ele era maravilhoso Ele era um gato O Cid Era um homem Que as mulheres ali Quase todas Queriam pegar Eu o nosso bone Eu o nosso bone Você fez o primeiro link A primeira chamada ao vivo Na televisão brasileira Você ficou muito nervosa Nesse momento Foi um pânico Foi a primeira entrada ao vivo A cores Do jornalismo brasileiro Ai a gente foi fazer Era na Avenida Brasil O trânsito A movimentação do trânsito Ai deu tudo errado Claro Sempre na estreia Com o bone lá na cabine Não sei o que E ai eu tinha que entrar ao vivo No jornalismo Falando Olha eu tranço aqui Na Avenida Brasil Só que na hora Que o Cid Moreira Me chamou E na Avenida Brasil A repórter Glória Maria Pá, caiu a luz A gente tinha aquele Que chamava Pão de Luz Era aquele refletor enorme Aquilo caiu Não funcionava mais E ai eu só vi O técnico Gritar pra mim Ajoelha, ajoelha, ajoelha Eu achei que era tiro Era alguma coisa Ou tiro ou assédio Eu ajoelhei E ele acendeu Os dois faróis Da veraneio Do carro E me iluminou assim E assim eu entrei no ar Quer dizer Era um momento Em que além de tudo Você tinha amizade Companheirismo E criatividade Foi a primeira entrada ao vivo Foi dessa maneira Eu de joelhos Na Avenida Brasil Pô, a gente tá na verdade Com um link agora Vamos ver como é que tá A nossa situação Em Brasília Boa noite por lá A gente tá ao vivo Agora eu tô te ouvindo Agora sim Agora sim Tá restabelecido o link Tá, tá, pode falar Sim, é Furlan Te ouço perfeitamente Tô ouvindo perfeitamente Sim Furlan, como é que tá A situação aí no Planalto Tá foda Obrigada Furlan Esse é o repórter Furlan Com as notícias mais quentes De Brasília E eu lembro de você, Glória Fazendo uma matéria Que eu não consigo me esquecer Que eram dois balões E você tava atravessando Aquilo ali Não consigo me esquecer Porque eu jamais terei coragem Você fala Tá, tá, você vai atravessar Não tem risco de vida Eu falo Mas eu já morri agora Você me deu a notícia Não precisa falecer Eu soltei uma urina Na cabeça De todos vocês E faleci Como foi aquela experiência Pra você Na verdade Eu não sabia Que era fazer uma travessia De um balão pro outro O meu chefe Na época O Luizinho Que é do Fantástico Ele disse Vamos almoçar Vamos fazer uma Você não quer fazer Uma travessia de balão Eu já tinha feito Uma travessia de balão Nas cataratas de Iguaçu Então era entrar no balão E você ia atravessar Eu falei Ok Aí fui pra Piracicaba Tudo bonitinho Pra fazer essa travessia de balão Quando eu cheguei lá Eu vi dois balões Aí falei Claro Um pra mim E o outro pro câmera Nenhum problema Aí vi que eles estavam ligados Por uma passarelinha de madeira Eu falei Será que o câmera Vai ter que sair Pra me filmar De algum lado Resumindo Quando a gente chegou lá É que eu vi Que era Pra sair de um balão Da caçamba De um balão Da cestinha Pra ir pra o outro E eu ia com o dedo Era exatamente Do tamanho Assim A medida dos dois pés juntos Eu só podia botar um E aí Primeiro foi Ter a coragem De sair da cestinha Pra começar a caminhar Aí fui Me deu um negócio E comecei a tremer Meu joelho Batia um no outro E eu não podia desequilibrar Foi a pior experiência Da minha vida Aí eu lembrei De um preceito budista Que eu aprendi na Índia Que ele dizia assim Caminhar Pra você atingir um objetivo Você tem que caminhar E caminhar é um passo Depois do outro Cara, eu fiz aquilo Um mantra Eu esqueci tudo Que estava em volta E comecei um passo Depois do outro Um passo Depois do outro E aí cheguei Mas quando eu cheguei Do outro lado Eu tive uma descompensação Eu fiquei 15 minutos chorando Tinha que falar Era Faustão Isso Faustão adora fazer isso É E eu tinha que falar Cara, é que está valendo o carro E vai Marina Rui Barbosa Dentro do jubico Cara, eu tinha que falar Falando da minha emoção Como é que foi E não dava Eu só chorava Chorava, chorava, chorava E fiquei muito tempo Pra voltar a mim Eu acho que foi A pior experiência da minha vida Algo que realmente Parou a internet Quebrou a internet Como a gente diz Foi o momento Em que você foi pra Jamaica Ai meu Deus E deu seu bom traguinho Ali Que é algo que eu faço Normalmente pra existir Como foi aquela situação Como foi aquele momento Foi um dos momentos Mais simples da minha vida Porque A gente foi Vamos relembrar Esse momento aqui A gente tomando Essa limonada Esse suco verde A gente tomando isso aqui Mas lembrando você É, eu cheguei É que você sentiu Glória Quando você estava Naquele momento ali Olha, eu vou relembrar Olha Ela normalmente Era muito captada Era uma comunidade Rastafari seríssima A gente negociou Três meses Pra entrar lá Comunidade mais radical Da Jamaica Tanto que eles não se consideram Jamaicanos Eles se consideram Herdeiros direto de já Não, eles são herdeiros de já E aí Acabou tudo A gente viu Todo mundo lá As velhinhas todas Fumando baseado Baseado Ganja Que eles chamam Aí o cara veio Com aquele negócio Aquilo na verdade Era uma cabaça Era um coco Cheio de erva E de água E com um bambu Que eu nunca já vi Um bambu Daquele tamanho Nossa Era um bambu Desse tamanho Dessa grossura Na Jamaica Não tinha um bambu Daquele tamanho Onde teremos Eu não tive a sorte De encontrar antes E aí E aí Agora teve uma coisa Engraçada Que eu vou contar pra vocês Que isso não pode ter ido pro ar Que era o seguinte O líder lá da comunidade Ele foi E fez Deu aquele trago Pra mostrar pra gente Como é que sabia Como é que fazia E aí Só que ele começou A engasgar Parecia até que ele Estava abaixando Um santo Coitado E aí Tudo bem Aí ele passou Pra mim Assim com aquele sorriso Agora lá Se ferrar Aí me deu O meu câmera Me olhava E disse Você vai fazer Eu digo Eu tenho que fazer Senão ele não sai daqui Aí peguei Mas como aquilo que eu digo Eu tenho paciência E calma De aprender tudo na vida Eu olhei bem Como é que ele tinha feito Fiz diferente E o cara olhou pra mim E não aconteceu nada Eu não engasguei Eu só fui pra outro plano Fui pra outro planeta A gente saiu dali E só uma de verdade Mas seis horas depois É que eu voltei Eu não sei o que que era Eles chamam ganja Eu não sei que tipo de ganja O que que era aquilo Eu só sei que foi uma experiência Única Em toda a minha vida Eu não voltei mais pra Jamaica Mas tô doida pra voltar Depois dessas experiências todas Você chegou a tirar dois anos Sabáticos Pra descansar E tomou decisões importantes Nesse momento Helena, como é que você conseguiu Parar de trabalhar Porque eu sei que você é orcarrol Como é que você conseguiu Se dar esse privilégio Eu precisava Foram muitos anos 35, 36 anos Trabalhando sem parar Sem parar Sem parar E quando eu fazia o Fantástico Foram dez anos apresentando E fazendo reportagens Eu viajava toda segunda E voltava toda sexta E aí editava E domingo tava lá Pra apresentar o programa Então eu tava no limite Eu não aguentava mais Eu não tinha vida Eu não tinha namorado Chegava segunda-feira Eles diziam, vamos sair Com glória Amanhã é terça Eu tenho que trabalhar Aí bom, pedi uns dois anos Sabáticos A TV Globo foi maravilhosa Graças a Deus Essa grande família Entendeu A grande família Eles entenderam Que eu precisava Foram incríveis Aí eu fui fazer várias coisas Eu fui pra Índia Eu fui pra Nigéria Viajei o mundo todo Fazendo coisinhas assim Pra esquecer a câmera e o microfone E nesse momento você conheceu Suas filhas Reconheceu suas filhas É porque assim Eu fui pra Índia Com o marido até da Silvia Pfeiffer E a gente foi trabalhar Como voluntários Com monge, mendigo e criança Aí eu fiz isso na Índia Falei, agora tem que fazer na minha raiz Pra Nigéria, na África Que foi barra pesadíssima É por isso que eu digo Que eu não volto lá E eu dormia tensa Botando armário na porta Foi muito complicado Mas fiquei na Índia Fiquei dois meses Na Nigéria eu fiquei 20 dias E aí vim pro Brasil E resolvi fazer a mesma coisa Na Bahia Cuidar de crianças Só que no primeiro dia Que eu cheguei lá No lugar onde eu ia trabalhar Eu na mesma hora Eu vi as minhas filhas Uma engatinhando Olhou pra mim Eu olhei e falei assim Ela é minha filha E depois a outra Que tinha 18 dias também Ela olhou pra mim Eu tava assim no Bercinho Me olhou E eu disse Ela é minha filha também E teve uma coisa Muito curiosa Porque Eu conheci a primeira Depois Conheci a segunda E fiquei Não conseguia me separar delas E quando eu pedi Pra ver a situação das duas É nessa hora Que eu descobri Que elas eram irmãs Que ninguém sabia Porque tinham duas crianças Com a mesma mãe O mesmo pai Sem saber que elas eram irmãs Eu tinha me apaixonado Pelas duas Eu sabia que elas eram minhas filhas Eu agradeço Todo dia Todo momento Toda hora Deus ter me dado Esse privilégio Da maternidade Que eu não conheço Nada mais Fantástico E agradeço também A TV Globo Porque se eu não tivesse tido Esses dois anos sabáticos Eu nunca teria tido As minhas filhas E eu acho que as coisas Se encaixaram Mesmo que eu acho Que elas eram realmente Terem suas filhas Muito obrigada Por ter vindo ao nosso programa E por fazer pequenas senhoras falecerem Muito obrigada Artura Eu tava pesquisando a sua vida E a gente descobriu Que o seu Wikipedia É enorme Talvez nos maiores do Brasil Vamos ver Artura Guiar Nos maiores Wikipedias Do Brasil Não, eu sei o que acontece Desce, desce Olha isso É que tem Eu acho que são Três meninas Que atualizam Então tudo que eu faço Se eu fizer é hoje Amanhã já tá ali Mas até agora Não terminou de descer Vamos ver o Wikipedia Esse foi o quadro O Wikipedia gigante Artur Você acabou de terminar a novela Que foi um sucesso Lançou um disco Que toca todas as rádios Também é um sucesso Lançou contos Alguma vez aconteceu Alguma coisa ruim na tua vida Pra gente poder ser amigo Poder te consolar Pô, aconteceu Sempre acontece, né Uma mutuquinha triste Os músicos não estão prestando atenção Então não tem problema Não precisa ter música triste Tá vendo? Aconteceu uma coisa triste Eita, e logo aqui Ei, gata O que que tá vendo, hein? Meixe Eu não queria tocar nesse assunto Caramba É um assunto delicado É um assunto delicado Que eu fico até um pouco mexido Assim, de falar assim De falar assim perto de você Ai, não, Martur Eu não sabia que era tão grave Complicado Foi algo familiar? Uma pessoa bem próxima de mim Hã? Uma pessoa bem próxima Um espírito, talvez Um... Um espírito faleceu? É Caramba E como é que você consegue administrar tantos projetos juntos? Você tem um foco Você tem uma equipe muito grande Porque aqui a nossa equipe é muito escrita Tem três pessoas só Então muitas perguntas aqui Falta até mesmo o verbo Quantas pessoas, equipe? Poucas Ei, gata Para, gatona Oh, vem cá Quer um peito? Pode ser o esquerdo Pode ser sim Eu me apego mais ao esquerdo Perto do coração Por favor, quer sentar aqui? Quer um banho? Prefiro que você sente Você quer? Senta aqui Vamos continuar Esse coisa com um pequeno Beijo Não, galera Vamos respeitar Esse é um programa Que não tem beijo Entre atores Se vocês colocarem Uma pequena pilha Como é que você fez A sua primeira turnê musical? Como é que foi? Você tinha acabado De acabar a novela? Você foi durante a novela? Na verdade Durante a novela Eu fui produzindo o disco E assim que acabou A gente lançou A música de trabalho Que é a Flo Que está tocando nas rádios Até hoje Graças a Deus E aí a gente começou Em algumas cidades E agora no carnaval Que passou Foi bacana Porque a gente Já tem quatro anos Que eu canto em Salvador E aí dessa vez Cantei com várias pessoas Vários amigos O carnaval passou O Gregório ainda vai ter o carnaval A gente está em Quimês Que eu estou um pouquinho perdida Legal Pode ser um junho Eu estava acompanhando aqui Por isso que eu tentei ser um pouco mais Entendi E a sua banda Fusca Sim Tive uma banda com os amigos Que era fazendo um som com amigos E logo que eu saí do Rebelde Que a gente tinha uma banda E aí eu montei essa banda com os amigos Mas acabou não dando muito certo Pelo fato de cada um Querer fazer uma coisa Banda é uma coisa complicada Porque a gente junta Todo mundo é amigo E aí depois cada um Quer fazer uma coisa Cada um quer cantar uma coisa Um segmento E era uma sigla Fusca Era uma sigla F.U.S.C.A Fazendo um som com amigos Caramba E como é que eu não tive essa sacada Inclusive Fusca E o Fusca por exemplo Saiu de linha a tua banda Mas não pode voltar com o novo design? Pode voltar de repente com uma Kombi Alguma coisa E eu sei que você canta E sempre cantou Por isso é o quadro Tu canta, ex anjo Eu vou continuar a nossa entrevista Porém te entrevistar Eu cantando E você responde cantando Medo Ah tu Tu estás solteiro Ou me equivoquei No momento eu tô solteiro Não tô pegando ninguém Nem mesmo resfriado Nem mononucleose Mas pegarias Eu pegaria você Eu ouvi um beijo Eu beijaria você Eu não sei se você sabe Mas eu pego um amigo teu Eu já tô sabendo Eu não vou expor Mas eu posso falar Mas me digas Como começaste a tua carreira Eu não entendi a pergunta Você pode repetir Como começaste a tua carreira Ah tu Eu comecei estudando com Felipe Martins Depois eu subi a ladeira do Vidigal Fui parar no Noz do Morro com Tiago Martins O Marcelo Mello Sensacional Continua você Porque eu não sou bom de rimar Mas nem precisa rimar Mas eu vou te dizer Agora eu vou dizendo que eu te assisti todo dia sempre de pijama E eu tô muito feliz de te ver sentada aqui no meu programa Mas eu vou te dizendo que ter um ator cantor pra mim é muito novo E você tem planos ou novelas pra voltar pra Rede Globo Tem alguma coisa mas não posso falar Tenho que pensar se eu posso dizer É bom bom sim Pediram pra falar não sei Talvez já saiu por aí Olha que alegria não faz esse alarde Porque pode ser uma Maria Delayde Que também vem por aí Você faria série nu Ou mal Se for preciso eu faço Isso é a arte Tem que fazer E agora eu vou dizendo Nessa onda Se você ficasse nu Seria um curto, um médio ou um longa Acho que seria um médio Estrado satisfeito Em saber de formação maravilhosa E você pensa agora Em focar mais a sua carreira como ator Ou você vai focar as duas coisas Porque é difícil também você conciliar as duas É assim que acabou a novela Eu foquei mais na parte musical Tô focando na parte musical Mas sinto falta de fazer novela Agora, Tucci Você é um nadador super promissor E você largou a carteira A carreira de nadador que era promissora Pra entrar professor Ou sei lá o que O aluno Na malhação Quer dizer, em que momento você considerou Que estaria perdendo na verdade A pegação que rola Na Vila Olímpica Ou você acha que a pegação da malhação Já valeu como isso? Essa pergunta não fazia o menor sentido E eu vou usar esse dedo Mas eu digo que fez Eu entendi, eu entendi É... Eu acho que a pegação da malhação Valeu a pena Porque rola isso Quando a gente entra na malhação Os atores todos se pegam Eu não sei, é? Uhum Quer dizer, você largar os treinos de natação Pra entrar na malhação Foi uma forma de largar os treinos Sem largar os treinos? É, uma forma de continuar Seguindo os treinamentos Na malhação Como um menino de 19 anos Tem pais de 30 anos? É, não sei Não sei Ok André Marques é a prova De que a malhação Dá certo ou dá errado? Acho que dá certo, né? E malhação é que nem Caverna do Dragão Quem entra sempre volta pra lá? E em algum momento Você vai voltar E em algum momento Você vai voltar Bom, você acabou de lançar um livro Chamado Muito Amor, por favor Se eu abrisse esse livro agora Você saberia que tá escrito? Ou é um grande caso De um grande jornalista Ou de alguém que escreveu pra você E você lançou? Não, os meus contos Eu saberia te dizer Você já tinha escrito antes esses contos? Ou você escreveu Eu escrevi pro livro mesmo Escrevi pro livro Rolou o convite da editora De fazer esses contos Eram entre 15 e 20 contos E cada autor Tinha que escrever Sobre um elemento da natureza E tá quantos contos O seu livro de contos? Não é que é? Tá quantos contos O seu livro de contos? Pô, eu fico sem graça, cara Para, boba Você é uma mulher linda Para E aí cada autor Tem que falar do amor Em relação ao elemento da natureza E aí o meu caiu O amor é água Então todos os meus contos Eu tive que relacionar com a água De alguma forma E você sofre muito Por essa coisa De você dar uma entrevista E as pessoas manipularem O que você fala E transformarem numa outra coisa? Já sofri mais Antigamente eu ficava Eu não entendia Por que que tava acontecendo aquilo Se eu, né Falei de uma outra coisa E colocaram Uma coisa nada a ver E sendo que eu nunca fiz nada Pra aquela pessoa Pra ela fazer isso E era simplesmente Pra ela vender a notícia E a gente vai mostrar Como é que a mídia faz isso No quadro Infama Vem pra cá, Marcão Oi, Arthur Vamos a algumas perguntinhas Simples e inofensivas Vamos ver o resultado disso Como é a mulher ideal pra você? Ah, que ela seja espontânea Companheira Que ela... Arthur Aguiar diz Pegaria minha mãe Polêmica Arthur Aguiar não cita Tata Werneck Como mulher ideal Ou como mulher Arthur Aguiar Usa companheira Gíria de petista Arthurzinho O que você vai fazer Esse final de semana? Esse final de semana Eu vou Na praia Arthur Aguiar Vai à praia Formar maconha Crueldade Arthur Aguiar Rola de ribanceira na praia E fere predecoru Crueldade Crueldade Arthur e Ar... Crueldade Arthur Aguiar rola de ribanceira na praia E fere pedregulho Comediante Daniel Furlan Fuma maconha e se enrola com palavras Comediante Daniel Furlan Fuma maconha e se enrola com pedra grande de crack Praia e fere pedregulho É complicado Arthur Como você gasta o seu dinheiro? É... Na maioria das vezes Reinvestindo em mim Ou fazendo algum curso Ou comprando alguma coisa relacionada à música pra mim Um instrumento Alguma coisa Arturo Aguiar diz Eu compro a música Compro tudo Tudo posso Sou um rico Sou um milionário Chupa a marina com a barbosa Arthur Aguiar revela esquema de propinoduto com caixa 2 para si mesmo Arthur Aguiar ignora necessitados e gasta dinheiro consigo mesmo Que tipo de música você escuta no dia a dia e que tipo de música você jamais escuta? Eu escuto bastante Djavan, Eca Azusa e não tenho tanto costume de ouvir música clássica, por exemplo Arthur diz Menos música clássica, mais naldo Polêmica Enquanto o país passa por uma crise, Arthur Aguiar apenas ouve música Polêmica Arthur Aguiar revela que não ouve as suas próprias músicas Qual a maior loucura que você já fez? Arthur Aguiar estava tão louco em entrevista que não consegue responder a própria pergunta Enlouquecido, Arthur Aguiar fica sem palavras no programa da Tata Não tenho nem comentários sobre isso Esse foi o Infama, Sérgio Seren!